Bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson Winner e no vídeo de hoje eu trago para vocês a função apps em pop-up, a função que deixa aplicativos em janela flutuante no celular Samsung Galaxy A14. Essa função está dentro de um recurso chamado múltiplas janelas e ela deixa com que você consiga ter um aplicativo flutuando sobre outro aplicativo e isso é muito legal, isso é muito interessante. O que você vai fazer é o seguinte, você vai clicar para cima e procurar o app de configurações que é a engrenagem, arrastando aqui na gaveta de apps, já localizei, que é esse aqui, configurações, que tem uma engrenagemzinha, eu clico em cima. Vai aparecer diversas outras opções e recursos, eu vou descendo, descendo nessas opções até chegar nos recursos avançados. Cheguei nos recursos avançados, eu clico em cima, aparecem diversas outras opções, eu vou em múltiplas janelas, clico em múltiplas janelas, aparecem outras opções e nós vamos agora nessa aqui, deslizar para exibição de pop-up. Aqui a opção, a opção deslizar para exibição pop-up, eu clico em cima. Cliquei em cima, eu vou clicar mais uma vez agora nessa linha de deslizar para exibição pop-up, onde ele vai mostrar um descritivo desse recurso. Então, eu clico aqui em cima e ele vai mostrar agora esse descritivo com várias outras opções disponíveis. Então, beleza, deslizar para exibição pop-up, agora sim está ativado, ele vai mostrar aqui outras informações. Deslize do canto superior até o centro da tela para alterar a exibição para uma janela pop-up. Ele está mostrando, ele mostra a forma que você faz, da onde você pega e como você aqui desliza. Aí, ele vai mostrar aqui outras opções aqui embaixo. No canto superior, se você quer um recurso pequeno, aqui um pouco maior, um pouco maior e grande. Então, se for bem pequeno, você tem só um cantinho. Se for um pouco pequeno, tem um quadradinho. Se for um grande, ele já fica um cantinho aqui maior, nesses cantinhos. Aqui maior ainda, então você tem um campo maior. Eu gosto de deixar esses aqui, que fica melhor você pegar esse cantinho que você arrasta, certo? E agora, o que você vai fazer é pegar algum aplicativo que você quer utilizar. Então, eu vou aqui pegar aplicativo qualquer um. Vou pegar, por exemplo, o Facebook. Não vou nem configurar a conta dele, é somente para mostrar que, se eu tivesse com o Facebook configurado já, ele funcionaria dessa forma com essa janela flutuante. Eu já vou testar aqui com vocês. Lembrando que, se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo e faça a sua inscrição. Ative o sininho também, para que assim você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com um conteúdo de qualidade. Onde, todos os dias, estamos aqui no YouTube sempre com os melhores vídeos para vocês. Eu conto muito com a sua inscrição. Então, agora, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai no aplicativo que está aberto, ó. Se você vier aqui em cima, olha o que ele vai fazer. Ele vai trazer outra forma. Não a que eu preciso. Então, beleza. Vou pegar agora um aplicativo. No caso, que eu estou utilizando é o Facebook. E agora, com o Facebook aberto, eu vou lá na bordinha do canto e vou arrastar, ó. Arrastei. Olha a tela vindo, ó. Olha que legal, ó. A tela está vindo aqui comigo, ó. E aí, eu posso soltar onde quer que eu deseje aqui que ela fique. Soltei. A janelinha já ficou bem pequena aqui. E agora, quando eu clico para fora, ela recolheu. Ficou lá em cima. E eu posso ir em outro local do celular. A janela está ali em pop-up e em uma janela flutuante. Vou aqui, ó. Nas configurações do celular. Cliquei nas configurações. Estou aqui acessando os recursos. Aqui, normalmente, acessando as configurações. Cliquei em cima. A tela vem. Ela sobrepõe essa outra tela que está atrás, ó. Ela sobrepõe essa tela aqui. O que é interessante, ó. Estou com uma tela lá no fundo. Consigo arrastar ela. Aqui, deixando ela maior. Deixando ela menor. Mas a tela está aqui. Se fosse uma conta do Facebook aqui já configurada, ele ficaria aqui certinho, ó. Nessa janela que está flutuando sobre a outra. Então, ele tem uma janelinha que ele está aqui disponível nessa janela flutuante. E flutua mesmo, ó. Consigo arrastar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Ela está aqui flutuando sobre essa de trás. Eu clico aqui. Ela recolhe. Fica ali quietinha. Eu clico aqui. Ela volta. Então, ela está flutuando sobre a outra. O que é bem interessante. Peguei nesse cantinho aqui. Eu consigo arrastar, ó. Para onde eu quiser. Consigo controlar o tamanho dessa janela. O que é bastante interessante. Bastante bacana. Para sair dessa opção. É só você clicar em cima. Aparece várias opções. Uma delas aqui, ó. De você deixar ela maximizada. Deixar ela maior. Outra delas, você também deixar ela fechada. Fechei. Encerrei. É assim que você faz. É muito interessante essa função. Nem todas as pessoas conhecem ou utilizam. Não saia do vídeo ainda. Porque na tela vai aparecer a indicação de mais vídeos. Continue assistindo todos os vídeos do canal. E até a próxima.